Nenê disparou pelo lado esquerdo, entrou na área, devolveu, olha o perigo, virou, Fabiano, bingo! Pikachu! Gol! Vasco! O Vasco! Iago Pikachu é o pai da criança! Foi ele que botou lá dentro, arrancada maravilhosa do seu Nenê, aos 20 o Vasco marca o primeiro gol, boa, 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 Bascão, detona Bascão! E ele foi lá e deu o recado pro goleiro, tem que respeitar, e agora tá lá, um, zero!